Estamos de volta. Pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo. Às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempinho com a família. O refresco midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal de lá de casa adorou. Olha só, né? Esse é o midi. E o parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso. E você, já pensou como vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças, além de receitas deliciosas, porque com o midi o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você. Muito bem, são 12 horas e 3 minutinhos. Obrigado pela sua audiência. Nós já estamos de volta. Desejando uma boa tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. Está ligado com a gente na capital do interior, em Parintins, pelo canal 22, em Coari, canal 25 e em Tefé, canal 28. Sempre bom ter você com a gente aqui para levar as informações da capital do interior, da sua comunidade, do seu bairro, do seu município. Vamos... De que, diretor? Pode falar, hein? É, né? Eu também acho que está na hora da gente mostrar essa imagem. Olha só como é que age uma quadrilha muito bem organizada para dar tombo, simplesmente para dar prejuízo em quem está trabalhando e enfrentando a crise com honestidade. As imagens foram cedidas pela polícia civil e mostram para a gente o resultado da filmagem de câmeras de segurança de uma loja de roupas no Novo Israel, na zona norte da capital. A gente observa que os bandidos vão entrar, eles estão entrando e logo depois, olha, ele já mostrou para a vendedora uma arma. Tem gente dando apoio do lado de fora e rapidamente, depois de render a vendedora com uma arma, eles estão ali de chapéus, né? De bonés e com esses bonés na tentativa de preservar a identidade, eles vão fazer uma verdadeira limpa na loja. Primeiro começa se passando por cliente, né? Se passa por cliente em uma atitude até então que não é suspeita e logo depois aquilo que seria um cliente, a possibilidade de uma venda, na verdade, se transforma em uma ameaça. É um casal de bandido que faz o mal e que estava tocando terror na zona norte de Manaus. E Amaral, a polícia suspeita que estejam envolvidos também, mas duas pessoas, os dois estavam na loja aí, deram o assalto, anunciaram o assalto para a vendedora, você vê que a vendedora se assusta, a mulher ajuda a recolher as peças, uma, o outro acaba entrando depois que o assalto foi anunciado e fica um do lado de fora fazendo a cobertura e cuidando ali para que o trio possa roubar a loja lá dentro sem ser interrompido e sem que eles sejam pegos de surpresa, por exemplo, pela polícia. A gente vê que essas imagens são do dia 17 de novembro desse ano, por volta das 6 horas da tarde, o trio entra aí já assustando todo mundo que está lá dentro e a polícia está pedindo ajuda. Quem conhecer essas três pessoas que aparecem no vídeo, essas pessoas que aparecem no vídeo, tanto o homem quanto a mulher, quem souber o paradeiro delas, que ligue para o 181, porque o 181 é aquele número em que o cidadão faz o seu trabalho, o cidadão, olha aí, você vê ali fora, olha, um dos ladrões já saindo ali, olha, fazendo a cobertura, dando uma olhada, a outra também envolvida e os três, você vê as três pessoas ali já fugindo, já correndo. E a mulher, você vê o início, essa imagem que você está vendo agora aí, são eles passando uma loja, né, vendo a possibilidade de roubar ali. E eles dois não estão sozinhos, são pelo menos quatro pessoas envolvidas nesse assalto, que a polícia diz ser uma quadrilha especializada em fazer assaltos em lojas de roupa. É uma quadrilha especializada, Amaral, e a polícia divulga esse vídeo pedindo ajuda dos cidadãos, Amaral. Muito bem, a gente sai da capital e vai para o interior, Anamã, na região dos Solimões, também um casal, só desta vez preso por tráfico de drogas. Os dois estão aqui aparecendo na foto numa felicidade só depois de preso, nunca vi ninguém algemado tão feliz. Era o sonho deles estar nesta situação. Volta essa foto aí, Cristiano, porque é inacreditável, vamos pensar que a gente está brincando. Não é brincadeira, é sério. Olha a felicidade do casal unido pelo crime. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas com 24 trouxinhas de substância entorpecente, além, é claro, de celulares, e eles faziam tráfico de drogas em Anamã. Foram denunciados e o resultado está aí, olha. Além de tudo isso, ainda tinha umas joias ali, né, que a gente observa nas imagens, mas eles estão felizes, estão unidos, olha. Que felicidade, coisa nenhuma. Os dois acham que vão ficar unidos para sempre, só que na cadeia vai um para um lado e outro para o outro. Sem falar que os dois estão com a ficha suja e vão responder por crime de tráfico de drogas. 12 horas e 7 minutos agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, denuncie. 3307-3951 e 3307-3952, Márcia Lasmar. Amaral, eu tenho uma grande novidade para você e para você que está aí do outro lado. O consórcio Honda está dando 50 motos CG, 160 titãs todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de 103 reais mensais. BIS 125EX a partir de 164 reais mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titã para casa poderá ser você. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores. Amaral, é contigo. Obrigado Marcinha. 12 e 9, vamos continuar com a ronda policial do programa da comunidade trazendo informações sobre a investigação da morte de um homem que participava do movimento de ocupação lá na Cidade das Luzes e acabou assassinado no residencial Viver Melhor. Quem traz os detalhes pra gente na tela é o repórter Danilo Alves. Então, a gente está aqui na Cidade das Luzes, no Tarumã, por conta de uma denúncia dos moradores da família de Josinei Azevedo dos Santos, de 30 anos, que, segundo os moradores aqui, foi atingido pela polícia militar um dia antes da reintegração de posse que aconteceu aqui na comunidade e que houve aí uma confusão nesse dia. Eles afirmam que Josinei foi atingido por policiais da ROCAM e da Força Tática e os policiais disseram que iam prestar socorro a ele, mas na verdade não. Ele foi abandonado, o corpo dele foi abandonado em outro local na comunidade, na Zona Norte de Manaus, no Viver Melhor. A gente vai conversar aqui com um dos representantes dos moradores aqui da Cidade das Luzes, a dona Rosilane. Então, conta um pouco pra gente como é que foi essa situação devido à morte do Josinei. Bom, nós estávamos todos esperando a seguinte reintegração. Como nós todos não dormimos, ficamos todos acordados, resolvemos todos os moradores fazer barricadas para que pudesse atrasar um pouco mais, para nos ajudar. E ele estava lá fazendo barricada como todos estavam lá fazendo. Tinha uns dois carros ou três carros da polícia fazendo aqui a ronda, entraram no bairro, toda hora estavam entrando. Inclusive, eu até falei com um dos policiais. E no momento que estavam lá, na quatro horas da manhã, um desses carros de polícia que estavam lá, eles atiraram simplesmente nesse rapaz e disseram que iam prestar socorro. E levaram ele. E depois nós soubemos que ninguém mais encontrava ele. Só tivemos a notícia depois, no outro dia, de que o corpo dele tinha sido encontrado para lá, para a banda do Viver Melhor. Muito obrigado, Rosilane. A mulher, a mulher do Josinei, falou pra gente que procurou o marido tanto na UPA, na Unidade Básica de Saúde, aqui do Tarumã, quanto no IML e nos outros hospitais da cidade. Mas não encontrou. Quando ele levou o tiro, ele caiu. A polícia fez tipo uma, como se diz, fez um paredão. Aí começaram a dar nele. Disseram que deram muito nele. Já ele baleado, deram muito nele. Aí disseram que iam levar ele para a UPA. O pessoal, como se diz, confiou nele, né? Que iam levar ele para a UPA. Aí, quando foi de manhã, que eu tentei sair, que eu consegui, cheguei na UPA, perguntei, deu o nome dele e ninguém disse que não tinha dado entrada. A gente, também a reportagem, entrou em contato com o IML ontem e até então o corpo dele ainda não tinha sido registrado no local. Mas, às 7 horas da noite, ele deu entrada ao corpo, foi encontrado lá no Viver Melhor. Agora a gente espera a resposta da polícia para saber o que foi que realmente aconteceu. Eu volto com você. Obrigado, Danilo. A polícia militar, nós entramos em contato com o comando e disse o seguinte, que ainda não tem informações sobre este caso, mas que denúncias podem ser feitas diretamente para a Corregedoria. 12 horas, 12 minutos, Márcia. A gente vai trazer informações agora, Amaral, sobre o trabalho do Batalhão Ambiental. Pelo menos 300 quilos de peixe foram apreendidos na Panaí, na zona sul da cidade. Foram mais de 200 quilos de pirarucu e 100 de aruanã. A pesca dessas espécies está proibida. O dono da carga de pirarucu foram mais de 300 quilos, viu, minha gente? 212 quilos de pirarucu e 100 quilos de aruanã. O dono da carga do pirarucu foi preso na hora e encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais. E o vendedor, o homem que estava vendendo os 100 quilos de aruanã, acabou fugindo do local. A pesca foi apreendida, todos os 300 quilos, mais de 300 quilos foram apreendidos. Devem ser distribuídos aí a organizações aí não governamentais, a casas de caridade que atendem as pessoas que estão precisando de apoio. 12 horas e 13 minutos, Amaral. Agora nós vamos mudar de assunto rapidinho. Quero falar especificamente com você que está aí do outro lado, que é empresário, que é comerciante. Você que está interessado em enfrentar a crise de uma maneira diferente. Você sabe, todos os dias nós temos falado sobre isso, estamos falando todos os dias sobre isso aqui. E o objetivo principal é apresentar para você uma nova maneira de encarar a crise e de ter acesso a clientes que são de carteirinha. Ou melhor, de cartão. Mas não é qualquer cartão, é o cartão da onça. É o avancar, Marcia Lasmar. A Mara até manda foto de onça para a gente aqui, né? Olha só, gente, você que é micro empresário, médio empresário, grande empresário, sabia que a maquininha do cartão avancar é mais barata do que as maquininhas convencionais? E você pode ter a maquininha do cartão avancar e que também aceita os cartões Visa e Mastercard. Então você que sabe como superar a crise, adquira logo uma maquininha avancar. Que a avancar não é cartão de crédito, não, não é cartão de crédito. A avancar também não é consignado, empréstimo consignado, não, não é empréstimo consignado. Sabe o que é melhor do avancar? O colaborador que tem o cartão avancar antecipa o seu salário, antecipa em até 20%. E a Mara não paga juros, olha só que notícia legal. Você só vai pagar o que gastar, meu amigo. A avancar funciona exatamente assim. Você paga o que gasta, sem juros. E esqueça juros. Aliás, quando a gente fala em juros, já começa a dar um negócio assim de uma dor de cabeça. Então se você é comerciante, está interessado, entre em contato com a equipe do Avancar. Pelo 0800 046 4620, o Avancar é mais um cartão da Prover Cartões. Uma excelente equipe que faz um trabalho muito bacana aqui no estado do Amazonas e que tem nome no mercado. E isso é importante, porque quem tem nome no mercado, quem tem credibilidade, pode também assinar embaixo de Avancar o seu cartão eletrônico de antecipação salarial. Marcelo Asmar, eu gosto de dizer essa frase. Sabe por quê? Porque ela combina muito bem com a Avancar. A Avancar, meu amigo, com ele, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar e a Amaral, olha só, a Avancar está lançando uma super promoção. Você que tem o seu cartão Avancar, ele está desbloqueado e você vai fazer uma compra show de bola em qualquer um dos estabelecimentos da rede credenciada. Vai fazer uma foto show de bola. Vai postar essa foto no nosso Facebook, facebook.com.br E pode mandar essa foto também para o nosso WhatsApp, 999774563. A foto mais criativa vai ganhar mil reais. Olha só, é para salvar o Natal. E não é só para depois não. Toda sexta-feira a gente vai sortear aqui mil reais para a foto mais criativa. Vai entregar mil reais para a foto mais criativa. Então você que está aí do outro lado, não perca essa oportunidade não. Vai lá, desbloqueia teu cartão, faz a compra, posta no Facebook ou manda pelo WhatsApp do Avancar. E mil reais salva o Natal, não salva não, Amaral? Ô, já salvou, preste atenção. E agora você que é comerciante, ainda não tem Avancar aí no seu estabelecimento, na sua padaria, no seu mercadinho, no posto de gasolina, se credencie rapidamente. Sabe por quê? Porque em breve vem a Blitz Avancar. É, a gente vai chegar aí do nada. Se você é credenciado e vamos mostrar o seu estabelecimento na tela do programa da comunidade, já pensou? Todo mundo que assistiu agora vendo o seu estabelecimento aqui, não é brincadeira não. Blitz Avancar é um negócio sério, rapaz. Seríssimo, Marcia. Mas está pensando o quê, hein? Amaral, eu não sei no quê que a pessoa está pensando em casa que ainda não mandou a foto para cá. Manda, faz a sua... Serve aquela da onça que eu fiz hoje com a onça da Avancar? Serve, Amaral. Aquela selfie que eu fiz? Serve só para a gente lembrar que tem que mandar a foto, viu, Amaral? Amaral, ficou show aquela foto, viu? E olha só, você aí do outro lado, faz igual a Amaral, faz igual a Karina, que já postaram lá a foto criativa com o cartão Avancar. Tem que estar desbloqueado, tem que ser na frente do estabelecimento que você acabou de fazer a compra. Pode postar no Facebook, barra Avancar, ou pode também mandar pelo WhatsApp do Avancar. 99977-4563. Participe, porque são mil reais por semana. Avancar, você só tem a ganhar, Amaral. Achei engraçado que o diretor está procurando aqui no Facebook, só que eu mandei pelo WhatsApp, diretor. É outro canal, entendeu? Essa, a da onça, está pelo WhatsApp. É... Bacana, Avancar! Com ele você só tem a ganhar intervalo. Já, já a gente volta 12 e 18. Boa tarde! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!